A partir do momento que eu comecei a entender como que o estresse funcionava no meu corpo, que o estresse não era uma escolha, isso foi fundamental para o meu processo de recuperação. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao curso Entendendo o Seu Estresse, uma produção e gerenciamento de estresse para o cultivo de saúde mental no trabalho. Eu sou a Sibeli Castro, eu sou médica, eu trabalho com manejo de estresse através da mudança de ritmo e de estilo de vida. Então sou uma ex-executiva, ex-bornautada. Afinal de contas, o que é o estresse? O que a gente pode fazer para acabar com ele? Afinal de contas, ele só atrapalha a nossa vida. Mas pera, não é bem assim. O cansaço, ele é parte da nossa vida. Quando a gente se esforça, a gente cansa. Quando a gente partiu com as coisas legais, a gente cansa. A exaustão é algo muito mais extremo e que leva muito mais tempo para a gente recuperar e que é muito mais insustentável. O que acontece é um círculo vicioso de insônia que piora estresse, estresse que piora insônia. E a gente não dorme, fica mais estressado. E eu quero cortar esse ciclo agora. Mais uma vez, inalata é 4. E exala até 12. Ritual é simplesmente uma rotina. Os rituais de sono, eles vão contribuir para que você desacelere, relaxe e receba melhor esse momento, essa pressão de sono que vai ajudar você a dormir. Independente de qualquer coisa, o afastamento emocional é importante. Porque é através dele que você vai conseguir fazer a autoreflexão e entender e conseguir diferenciar o que é você e o que é o seu estressor, para daí conseguir lidar com ele. Porque para a gente poder fazer alguma mudança externa, a gente precisa primeiro estar bem. Música Música